Só mais uma pitadinha. Tá pronto! Espera, por favor, por gentileza. Ai! Senhor Bills, poderia atender pra mim por obsequio? O que você está querendo? Ele está ocupado. Que maravilha ter a sua presença aqui neste dia tão ruim. Ora, 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 senhorzinho. Mas aqui devo a honra. É, já faz um bom tempo, né? Eu tinha que falar uma coisa pra você, por isso que eu liguei, né? E o que o senhor gostaria? Eu quero ver o Sangoku, né? Eu quero ver o Sangoku, né?